Olá meus linháticos! Hoje mais um Lili na Cozinha com uma receita super fácil e super rápida. Vamos lá aprender a fazer rolê de frango, de filé de frango recheado com queijo e presunto. Vocês podem rechear aí com o que vocês quiserem, com cenoura ralada, o que vocês quiserem. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer rolê de frango. Vamos lá! Bom, meus amores, vamos lá, né? Eu temperei só três pedacinhos de frango, certo? E eu usei aí para temperar os meus filé alho, cominho e sal. Vocês temperam do jeito que vocês quiserem. E eu peguei agora aí, vou rechear o frango para poder enrolar. Então, eu botei uma camada de queijo, uma camada de presunto, mais uma camada de presunto e mais um pedacinho de queijo. Eu fui fazendo assim. Se vocês quiserem, podem colocar cenoura, tomate, tá? Fica aí a critério de vocês, como vocês quiserem rechear o seu frango. Mas, com o queijo e presunto, fica mais gostoso. Depois que eu enrolei, eu coloquei palitos para poder segurar aí na hora que eu for fritar. E assim, eu fui fazendo em todos os meus filé. Se você tiver uma família grande, você pode fazer em maior quantidade. E eu fiz aí só para uma pessoa, né? Porque a pessoa gosta, só cozinha para uma pessoa. E fiz assim em todos os meus filés, certo? Recheando, bonitinho, gostosinho e enrolando, tá? Super fácil de se fazer, não tem segredo nenhum. É só você ter um pouco de paciência que, de vez em quando, esses rolos aí desenrosam e tem que fazer tudo de novo, tá? E agora, vamos lá empaná-los para poder fritar. E para empanar meu franguinho, eu coloquei um pouco de orégano no ovo. Eu usei dois ovos, tá? Então, eu passo primeiro na farinha de trigo. Geralmente, eu não faço isso. Eu passo primeiro na farinha de trigo, toda desastrada, certo? Enfio o palito de novo, que ninguém mandou ele sair. Passo nos ovos. E eu sou um desastre para fazer isso, estou dizendo. E passo na farinha de rosca, tá? Nesse segmento aí. Só o último que eu fiz, que eu não fiz desse jeito, tá? Eu passei primeiro no ovo e depois na farinha de trigo. E depois na farinha de rosca. Não estava muito afim de fazer assim, não. E assim eu fui fazendo. Desse jeito, farinha de trigo, ovo e farinha de rosca. E agora, coloquei meu óleo para esquentar, para a gente colocar aí os nossos rolezinhos de frango. Bom, meus amores, vamos lá fritar os nossos rolinhos, tá? Meu óleo está bem quente. Então, eu fui colocando de dois em dois. Como eu fiz quatro, eu fui colocando eles de dois em dois para poder fritar, certo? Eu ainda não retirei o palito. Então, vocês deixam aí fritando, enquanto frita um lado, certo? Para poder que a gente possa virar para fritar o outro lado. E agora aí, um lado já está bem douradinho. Se eu virasse com o garfo, ficaria bem melhor. Mas eu sou assim mesmo. Depois que eu penso em pegar o garfo, né? Ó, desastre! Então, agora eu vou esperar o outro lado ficar dourado, para poder aí tirar do óleo. E olha como é que fica o nosso franguinho. Bem crocante, bem delicioso, tá? Não fica aquele frango carregado de óleo, não se preocupe, tá? Não fica oleoso. O bom é esse, tá? E olha, olha o queijo, como ficou bem derretidinho. Uma delícia! Super fácil aí e super rápido de se fazer esse frango à rouleza. Que eu comi ele com batata frita e macarrão. Então, é isso aí, meus amores. Mais um Lili na cozinha para vocês, certo? Frango à rouleza com queijo e presunto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dê seu like aí, certo? Ative o sininho e até o próximo Lili na cozinha. Beijinho, beijinho. Fui!